Olá, amigos do canal GeoMaza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais um Jornal do Maza. E, para tanto, nós vamos continuar a analisar a opinião, o artigo que nós começamos a fazer no programa anterior, publicado na segunda-feira, 12 de abril de 2021, na edição 46.563, logo na página A2, portanto, no editorial, na opinião que concorda, que dá aval ao Estado de São Paulo, numa importante percepção, que é as relações internacionais muito tensas entre os Estados Unidos e os seus grandes rivais. A coluna está na sessão Espaço Aberto, e ela é assinada pelo Paulo Roberto Gomes Filho. As relações entre Estados Unidos, Rússia e China, que é um tema que a gente vem tratando constantemente aqui no Jornal do Maza, em 2021. Ao mesmo tempo, no Alasca, era realizado um diálogo de alto nível entre os Estados Unidos e a China. Gente, na verdade, ele está sendo irônico, falando do embate diplomático que houve entre os Estados Unidos e a China, perto de chegar às vias de fato, em discussões inflamadas, gravadas e disseminadas, em que Estados Unidos e a China trocavam acusações. Foi em Anchorage, no Alasca, a primeira reunião ao vivo, ou seja, real, presencial, entre equipes de trabalho da China e dos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blayken, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Wei, e com Yang Jiechi, principal diplomata chinês. Embora tenham terminado em tom ameno, com as trocas de boas intenções de praxe, as conversas começaram em tom muito duro, com Blayken afirmando que os Estados Unidos defendem uma ordem internacional baseada em regras, sem o que o mundo seria muito mais violento, acusando a China de ser uma ditadura. Disse que os Estados Unidos consideram que as ações chinesas, no trato da minoria étnica uigur na região de Xinjiang, em relação a Taiwan e Hong Kong, além dos ataques cibernéticos aos Estados Unidos, e a coerção econômica da China em relação a países aliados dos Estados Unidos, violam essa ordem internacional baseada em regras. Em relação a questão que a China tem feito no Xinjiang, que nós analisamos aqui num especial da Superinteressante, e continuamente falando do que a China vem fazendo em Taiwan e Hong Kong, isto é um absurdo, e os Estados Unidos estão completamente cobertos de razão. Yang Jiechi respondeu no mesmo tom, afirmando que a China se opõe firmemente à interferência em seus assuntos internos, como seria o caso de Taiwan, Xinjiang e Hong Kong, e que os Estados Unidos, além de não estarem em posição de dar lições à China, e ele ironizou profundamente, dizendo que os Estados Unidos é o grande imperialista da história, e que não acredita que Antony Black e Joe Biden sejam os anjos que eles acham que são. Na verdade, são capetas transvestidos de anjo. O ataque, a diretiva, a agressividade no discurso, chegou muito próximo das vias de fato, sem polidez nenhuma, o que não é muito comum no meio diplomático. E que os Estados Unidos deveriam concentrar-se nos seus problemas, em superar suas dificuldades, como potência decadente que é, e respeitar quem é a potência ascendente, que é a China. Acabou a vez dos Estados Unidos, e chegou a vez da China, e os Estados Unidos não têm mais poder de apito no mundo, enquanto a China existir. E que os Estados Unidos, que tente a sorte, porque a China vai sim fazer o que quer com Taiwan, com Hong Kong e Xinjiang, já que pertence ao seu território. Realmente a situação ficou muito tensa. Em seus próprios problemas, ou seja, que os Estados Unidos se concentram em seus próprios problemas, quanto ao respeito aos direitos humanos, já que constantemente há lobos solitários matando a população, policial despreparado, o que para os chineses é 100% das forças armadas norte-americanas, dos policiais norte-americanos, que matam asfixiado um negro, e que são treinados para odiar negros, e são treinados para odiar quem lhes dá trabalho. Gente, o Yang Jiechi jogou na cara do Antony Blacken. Russos e chineses têm se aproximado bastante, até mesmo militarmente, o que é um perigo para o mundo, e claro, uma ameaça para os Estados Unidos. As sanções econômicas que norte-americanos e europeus impuseram aos russos, em razão da anexação da Crimeia e da ação militar russa na Ucrânia, acabaram por incentivá-los a se aproximar da China, que por sua vez, ampliou significativamente seu comércio com os russos, e pela iniciativa Belt and the Road, têm oferecido vários projetos ao enorme vizinho de norte. Os momentos de crise e de acirramento de tensões exigem estadistas hábeis na escolha dos momentos de escalar e de arrefecer essas tensões. Esperemos que essa seja o caso de todos os envolvidos. Realmente, em nível internacional, as tensões estão escalando bastante de forma preocupante. Diferentemente dos governos democratas, Joe Biden resolveu utilizar o seu poder para tentar enfraquecer de todas as formas possíveis essa ingerência que a China tem sobre os direitos humanos, mas é claro que a China, por sua vez, também tem seus pontos de vista, no caso do não respeito aos direitos humanos, eles são até defensáveis. Então, os Estados Unidos é que têm que se virar com essa situação. Mas é isso, nós vamos continuar acompanhando preocupantemente o que vem abalando as relações internacionais na atualidade. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.